Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de um laço assim perfeito pra tá fazendo nas embalagens das caixinhas de acetato, né? Essas caixinhas de acetato aqui é com a parceria com a Set Place. Essa que eu estou aqui com os sapatinhos, né? Já tem aí no canal esse modelo de sapatinho e esse outro aqui também. Essas caixinhas que eu tô aqui, que eu vou ensinar a dar o laço, é a caixinha PX3. Ela é 12 por 12 e a altura 6, tá? Então, essas medidas que eu vou passar aqui da fita pro laço é pra esse tamanho de caixinha aqui. Então, se você for fazer pra outros tamanhos de caixinha, aí você vai fazer a adaptação do tamanho da fita. Essas fitas personalizadas, sempre quando você vai dar aquele laço, é... A estampa fica torta, fica o avesso e aqui, ó, não ficou de cabeça pra baixo, tanto aqui quanto do outro lado também. Essa aqui já tá bem esgaçada, de tanto eu ficar treinando pra poder fazer esse laço perfeito. Olha, eu vou mostrar esse aqui também, esse aqui é da Cliques Etiquetas. A Cliques Etiquetas que fez pra mim essas fitas personalizadas, ó. Se você ver aqui, ó, vê o desenho, não está de cabeça pra baixo, tá escrito feito à mão, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem também, ó. Tá escrito como brilha, fica com dificuldade de ver. Então, essas fitinhas... E aqui dentro, ó, tem uma dica de cuidado que eu coloco dentro da caixinha. Também quem faz é a Cliques Etiquetas. Então, as caixinhas de acetato é com parceria com a Set Place e as fitas de cetins é com parceria com a Cliques Etiquetas. Então, eu vou deixar o contato das duas parcerias aqui embaixo desse vídeo, tá? Então, a Cliques Etiquetas mandou pra mim esse rolo aqui, todo personalizado, ó. Crochete Baby Ara Nascimento, nessa fita larga preta. Essa aqui é a fita de número... Onde que eu olho aqui? Bom, não sei. A largura aqui tá dizendo que ela tem 50 metros, né? E 30 milímetros. Então, ela tem 3 centímetros aqui de larguras, né? Então, vamos lá. Essa fita aqui, pra fazer esse laço aqui, eu cortei o mesmo tamanho desse aqui, eu cortei nesse branquinho também. Então, eu cortei aproximadamente 90 centímetros. Eu até escrevi aqui na minha fita, pra mim não se perder, pra fazer esse laço aqui ficar desse jeito, tá? Assim. Claro, óbvio, você pode fazer de outro jeito, mais fácil, né? Que é só você unir as pontinhas, colar, depois fazer um laço separado e colar, caso você fique com dúvidas na hora de tá fazendo esse laço aqui. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, aí vocês repetem o vídeo, assistem com calma, várias e várias vezes. Eu vou mostrar com bem calma, pra vocês saberem como que é que faz esse laço. Eu falo laço perfeito, né? Porque ficou perfeito. Não dá pra ver assim muito bem, por causa dos brilhos. Mas a minha logo aqui e aqui não ficaram de cabeça pra baixo e as pontas ficaram mostrando a logo. Então, a logo ficou visível no laço inteiro, não ficou um lado só com a logo e um lado sem logo. Entendeu, meninas? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz. Bom, meninas, eu vou fazer com essa fitinha branca, tá, ó. Está escrito aqui, feito com amor. Cortei aqui, cortei 90 centímetros, tá, pra deixar assim com o caimento bem legalzinho. Aqui, ó, pra fazer assim. Então, vamos lá. Aí você vai colocar aqui, ó, o desenho da fita pra baixo na caixinha, né? E vai medir as pontas. Essa aqui é minha mão direita. Essa é minha mão esquerda. Quando você for medir assim as pontas, na mão esquerda, você vai deixar, não, você não vai deixar eles rente assim. Na mão esquerda, você vai deixar mais ou menos aí, ó, uns, eu medi aqui, ó, mais ou menos uns, uns quatro dedos assim, uns cinco, quatro dedos, tá, passando desse jeito assim, ó, a mais. Então, na hora de você medir, as duas pontas não vão ficar juntinhas assim, retinhas. A da mão esquerda vai passar um pouquinho, tá, vai passar um pouquinho, vai ficar assim. Aí você arruma aqui na caixinha, desse jeito, ó. Deixei passando, tá? Aí agora aqui, ó, vou fazer isso aqui. Depois que eu deixei passando, eu vou fazer isso, ó, pra vocês verem que tá virado pra minha escrita pra cima. Então, você vai fazer isso aqui, ó, vai fazer tipo um X primeiro, né, já vai apoiando. E essa ponta você vai passar, eu vou explicar bem detalhado pra vocês entenderem. Essa ponta você vai passar assim, ó, com as costas, ó, com as costas, desse jeito aqui, ó, ó. Viu? Assim. Aí você vai fazer o quê? Vai apertar, né? Apertar. Então, vai ficar, ó, aqui, o que tava na mão esquerda, a estampa vai ficar pra baixo. E o da mão direita, a estampa vai ficar pra cima. Então, você já vai fazer aqui a voltinha de uma perna do laço. Apoiando aqui, ó, com o dedo do meio. Isso aqui, gente, vocês vão ter que praticar, porque eu pratiquei bastante, tanto é que a fita até ficou tão esgraçada que saiu os brilhinhos. Tanto que eu fiquei praticando na mesma fita. Apoiei aqui com o dedo do meio, fiz isso aqui. Então, você pode passar aqui, normalmente, com a estampa pra cima, tá? Segura aqui com o dedão, olha. Então, você vai trabalhar com os dedos. Aqui, na hora que você for fazer, você já não vai enfiar ela aqui embaixo. Porque na hora que você enfiar ela aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Se eu enfiar direto aqui, vai ficar a parte branca, ó. A estampa ficou pro lado de dentro, tá vendo? Então, eu não vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu perdi aqui. Então, vamos lá de novo. Segurei aqui com o dedo do meio, né? Já tô fazendo aqui a laçada. Tô segurando do meio aqui pra não soltar a fita, tá? Pra não frouxar. Então, isso aqui é praticar. Passei aqui, né? Essa é a etapa. Segurando com o dedão. E aqui, vamos fazer umas duas voltinhas. Desse jeito aqui, ó. Você vai rodar a fita assim, ó. Ó. Ó, pra lá. Vai voltar ela pra cá, ó. Tá vendo? Você vai fazer essa volta aqui. Ela tá assim. Você vai levar ela pra lá, pra trás. E vai fazer essa volta desse jeito aqui, ó. Ó. E aqui, essa ponta aqui, vai ser a laçada que você vai passar aqui por dentro. Tá, ó. Aí, você vai puxar. Pode puxar de leve. Não puxa tudo. Tá? Só pra você arrumar a posição da fita. E aqui, você vai distorcer. Essa fita que eu tô aqui, ela não é um cetim, praticamente. A fita de cetim é bem mais fácil. Tá? Aí, você vai arrumando devagarzinho aqui, pra ela não se desmanchar. E vai apertando. Eu apertei uma vez, não ficou bom. Vou afrouxando devagarzinho. Tá? Com delicadeza. Eu não tenho fita de cetim estampada. E eu achei que no preto iria ficar com dificuldade pra vocês verem. Tá? Ó. Ó. E vou ajeitando. Vou puxando. E vou ajeitando aqui, ó. Ó. Tô ajeitando. Puxando e ajeitando. Eu vou mostrar mais uma vez depois pra vocês, ó. Né? Tô ajeitando. E aí, a questão aqui agora é só de você ajeitar esse laço. Tá? Se for com a fitinha mais larga, vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Ó. Por mais que eu deixei sobrando, ficou uma perninha grandinha, né? Maior que a outra. Mas, pra não correr o risco de ficar, tipo assim, muito curto. Né? A hora de você dar a volta. Por isso que eu falei pra deixar sobrando da mão esquerda. Porque ele vai dar a volta, nós vamos torcer. Então, eu achei que ele necessitava um pouquinho mais de quantidades aqui, tá? Ó. Se vocês forem reparar, sobrou aí mais ou menos uns três dedos. Então, se você quiser deixar só um centímetro, dois centímetros sobrando, tudo bem. Mas, aqui, do jeito que tá aqui, né? Eu até gosto de deixar uma ponta maior só pra dar um acabamento mais legal. Mas, caso você queira cortar os dois no meio da mão, aí pode ficar à vontade. Eu só vim mostrar aqui a dica pra vocês de como vocês fazerem um laço perfeito. Pra caso vocês tenham uma fita aí estampada de bolinha, né? Essas coisas. Eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. Mas, olha, como é que ficou certinho. As estampas ficaram pra cima. As perninhas também ficaram com as estampas pra cima. Então, eu vou mostrar mais uma vez. Só vocês olhando. Eu não vou tá falando, tá ok? Tá ok? Tá ok? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Então, assim, meninas. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso não entenderam, volta o vídeo, assiste novamente. Mas, o segredo pro seu laço ficar perfeito aqui é você praticar. Tirar um tempinho aí do dia e praticar esse laço. Que daí você acaba conseguindo fazer. Tá certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa dica. Se vocês gostaram, deixa aí no comentário pra mim saber, né? Aqui na descrição do vídeo tem o grupo do Facebook. Onde vocês podem estar divulgando lá o trabalhinho de vocês. De sapatinho, né? Pra mostrar pras meninas. Lá eu também tô olhando, acompanhando. E agora, o canal tem o Instagram também. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês também. Caso vocês queiram seguir o perfil do Instagram do canal. Lá tem bastante dicas também. A maioria é as dicas que eu dou aqui no canal no YouTube também. E tem dicas lá também no Instagram. Tá ok, meninas? Beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.